Quando a gente resolve entrar no mundo do campismo, a gente escolhe um caminho, igual esse trilho de trem. Então, hoje eu tenho para vocês uma vista maravilhosa. Estamos aqui na Ponte de Laguna, Santa Catarina, para mostrar para vocês o Jornada 2. Mas, este mini trailer, que ficou incrível, vai para o seu Gilberto e a dona Gersonita, do Rio de Janeiro. Então, ele vai embarcar numa cegonha e vai ir para a sua família, depois de alguns contratempos que o nosso cliente teve, que graças a Deus ficou tudo bem, ele já se restabeleceu na sua saúde. E a gente está muito feliz de poder enviar o trailer para ele e vê-lo usando esse trailer para curtir e realizar o sonho dele e da sua esposa, a dona Gersonita. Então, Gilberto e Gersonita, estamos muito felizes que vamos mandar esse trailer para vocês. Então, fizemos uma viagem para poder fazer essa filmagem maravilhosa, neste cenário maravilhoso, para contemplar as bênçãos de Deus na entrega para vocês nesse trailer. Então, pessoal, hoje, esse Jornada 2, temos aqui uma cozinha bem bacana, frigobar de 71 litros, aquecedor de passagem a gás, uma torneira fixa aqui, porque o nosso cliente decidiu colocar uma ducha externa um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês a ducha externa. Primeiramente, eu vou mostrar a cozinha. Então, a montagem que vocês já conhecem, temos aqui o carregador USB com o portímetro mostrando a bateria, temos aqui a portinha na parte de baixo, aqui a gente está um pouquinho inclinado, pessoal. A portinha, temos aqui gavetinha de talher, o pessoal já conhece. Então, um espaço bem bacana, bomba pressurizadora, tudo em seu perfeito lugar para o uso do trailista, do nosso cliente. Então, aqui, o hooktop duas bocas, esse pequeno espaço acima do frigobar, que pode ser utilizado também para colocar um forno elétrico da Oster, que é uma marca que tem um forno elétrico bem compacto. Os aéreos, que o pessoal já conhece, quem está chegando agora, tem um espaço bem bacana, bem amplo para poder usar para os escondimentos, assim como abaixo da pia. A calha de água, pessoal, que eu já comentei para vocês, igual o porta-mala do carro de vocês, a gente tem uma calha em toda a parte da traseira da porta, para ajudar quando a tampa traseira estiver aberta, a água que respingar na tampa, ela vai escorrer dentro das calhas de água e, quando o trailer estiver fechado, também a calha vai ser utilizada para essa água escoar e não molhar, nem transbordar e molhar a cozinha de vocês. Esse cliente optou em colocar o MDF, então a gente está num movimento para trocar a montagem da cozinha para compensar do naval, justamente para a gente ter uma maior durabilidade. Fica um pouco mais rústico, sim, não tem esse acabamento tão perfeito quanto o MDF dá, de tonalidade, mas a gente consegue dar para vocês uma cozinha com alta durabilidade, mantendo o padrão de qualidade que a gente tem, para poder atender vocês. Então, quando o cliente opta pelo MDF, a gente salienta que, com o tempo, ele pode vir a ter alguma deterioração que o compensado naval não vai existir. Tá, pessoal? A calha de LED ali em cima, que a gente já tem, ó, o pessoal já conhece. Aqui, abaixo da cozinha, a gente tem outra, todas por tauch, tá? Regulagem de luminosidade também. Agora, eu vou mostrar para vocês a ducha externa, como ela ficou. Aqui, pessoal, na ducha externa, ela vem com chave, ela vem instalada aqui nessa lateral, então, na chavezinha aqui, a gente abre ela, ela tem o comando quente e frio, conjuntamente com o aquecedor de passagem, né? Então, ela vem embutida aqui, a gente puxa ela e vamos colocar, o cliente, né? Vai colocar um suportezinho aqui na lateral para fazer o uso da ducha como banheiro, como a barraca banheiro dele. Então, tem como usar para lavar uma cadeira de praia, uma churrasqueira, lavar os pés e também montar o banheiro externo. Então, cada cliente faz um uso diferente. Depois, para recolher, a gente só vai empurrando ela para dentro, ela vai ficar embutida embaixo do balcão da pia de vocês, tá? E a gente vai encaixá-la aqui e vai fechar. Galerinha, hoje a nossa filmagem tem vários tapes, tá chovendo, né? Então, a gente fez essa viagem para poder fazer um vídeo diferente deste trailer. Estamos agora em Sombrio, no shopping japonês, e a gente vai fazer mais uma parte da demonstração do Jornada 2, que vai para o Rio de Janeiro, do Seu Gilberto e da Dona Gersonita. Então, aqui nós temos as luzes ligadas, as sinaleiras. Ficou bem bacana essas sinaleiras no Jornada 2. Então, aqui na parte traseira com a tampa fechada, que dificilmente a gente mostra no vídeo, a fechadura importada que eu comento sempre. Aqui eu consigo mostrar melhor para vocês o climatizador, tá? Então, o climatizador com reservatório de água embaixo. Aqui atrás nós temos as entradas de água para fazer o abastecimento e o suspiro. Vou mostrar para vocês a parte do dormitório. Primeiramente, aqui a gente tem a escadinha para a lama para subir em cima, as rodas esportivas e a luminária do lado externo. E aqui, pessoal, nessa parte de baixo, a gente tem os niveladores, tá? Então, aqui na porta nós temos um porta-treco, que a gente costuma colocar o controle do climatizador. Puxador para a gente fazer o fechamento da porta interna. A fechadura importada, que eu já comentei diversas vezes, que a gente trava por dentro. Acabamentos na porta, para a gente conseguir deixar uma proteção para o cliente, para não pegar no parafuso, na polca. Então, a gente coloca esse acabamento. Acabamento na porta, para que a gente tenha uma melhor durabilidade. Nosso produto. Então, aqui na parte de dentro nós temos um alçapão. Lembre que o alçapão são duas metades. A gente tem essa parte aqui. E lá embaixo, aqui, ó, temos outra metade embaixo do sofá cama. Este, o cliente optou em colocar o suporte de televisão articulado, aquele que vem aqui para fora, que eu gosto de comentar para vocês. Então, esse aqui ficou aqui guardadinho. Aqui no cantinho nós temos a saída da antena, os porta-copos. Colocamos dois para os clientes, né? Para cada pessoa do casal ali. Como não vai cama auxiliar, a gente consegue colocar um de cada lado. Deixei solta a tela mosqueteira para mostrar para vocês que é uma tela mosqueteira um pouco simples, porém de muita eficiência. Então, ela fica super escolhida nesse acabamento em preto aqui da janela. Então, ela praticamente não aparece. E ela fechadinha aqui, ó, fica perfeita o enquadramento com a janela. Então, é uma tela mosqueteira muito versátil, fácil de usar, que a gente coloca para vocês que já vai na montagem padrão. Este cliente optou em manter apenas o climatizador, não precisa de ar-condicionado. Aqui dentro temos os armários, né? Então, temos uma tomada interna para carregar um celular, ligar algum equipamento especial. Aéreos aqui também. E aéreo aqui. Então, aqui a gente manda os manuais do eixo de torção, do climatizador, para o cliente ficar mais seguro dos itens que compõem aqui o nosso mini trailer. O cliente optou em colocar um piso vinílico. Em breve vai ter um vídeo de um piso em madeira, sem ser vinílico, que ficou muito bacana. O material e um produto diferente para passar na madeira que a gente conseguiu, né? Para deixar ainda melhor os acabamentos. Vou colocar a cama na cor cinza para combinar com os pegadores aqui, né? E o modo cama, vou trocar de mão aqui e vou mostrar que rapidamente a gente consegue mexer e colocar o sofá-cama na posição cama. Vou puxar aqui. Com apenas uma mão eu consigo resolver essa questão do sofá-cama. Então, aqui o modo cama, pessoal. Fica bem bacana, bem dividido e preenche todo o espaço do dormitório. Lá atrás a gente tem mais uma tomadinha. Então, uma para cada lado, que nem essa. Fica bem interessante, bem bacana. Então, o nosso dormitório ficou bem equipado, né? Com suporte de televisão, sofá-cama, piso vinílico, calçado, porque é super importante na hora de viajar. Principalmente quando se tem a ideia de parar em posto de gasolina para ir para uma viagem mais longa. Vou mostrar para vocês a parte da tulha. Então, aqui no lado da calçada, que a gente chama, né? Lado do carona. Nós temos uma tulha com uma bateria estacionada de 50 amperes da montagem padrão. O cliente vai dar o upgrade na cidade dele. Temos um disjuntor ali para o 12 volts. A tomadinha aqui da elétrica, né? Para ligar no camping. Estamos sem a roda de manobra, porque estamos engatados no carro. Engate de acoplamento da Alco sem sistema de freio. Como a gente sempre lembra e gosta de comentar nos vídeos. Não é obrigatório o sistema de freio nesse modelo de trailer. Então, tem clientes que preferem colocar e tem clientes que não. Aqui a gente tem a corrente de segurança para colocar no trailer. E o chassi esgalvanizado em perfil enrijecido, para dar total segurança e confiabilidade em relação à estrutura. Aqui, nesse lado, a gente tem algo interessante. Então, vou mostrar aqui para vocês. Lembrando, pessoal, que a chave da tulha é a mesma chave nas duas fechaduras, tá? Aqui, pessoal, nós temos um P8, tá? Então, o P8 cabe perfeitamente aqui dentro da tulha. Não apenas o P5. Ele vai nesse lado aqui e fica bem interessante para quem tem ideia de viajar mais longe. E vejam que esse cliente solicitou uma proteção de alumínio xadrez aqui na lateral. Então, a gente colocou para dar esse acabamento melhor, ele solicitou muito. Então, esse acabamento dos dois lados de alumínio xadrez. Porque essa tulha, ela é diferente agora. Então, não precisamos colocar aquela proteção inteira atrás. Aí, o pegador de manobra ficou aqui bem ajustado, combinando com as nossas fechaduras aqui, nova. Fechaduras e dobradiças importadas da porta da tulha, da porta lateral. E também temos aqui o batente para segurar a porta aberta, como eu mostrei para vocês anteriormente. Pessoal, quem gostou, dá um like, dá um joinha, se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para ver as novidades, a notificação dos vídeos novos e as novidades que a gente ainda vai postar para vocês. Logo, logo teremos um trailer modelo exportação, que vamos passar no canal, vai ter o videozinho dele. Então, vamos acompanhando as novidades que nós temos para colocar para vocês. Temos a versão Plus do Jornada 2 e a versão Plus Off-Road também, que é o próximo vídeo que a gente vai postar. Então, entrem em contato com a nossa equipe de vendas. Tem o link do WhatsApp abaixo do vídeo. Tem o nosso site também abaixo do vídeo. E os livros que compõem essa montagem. Querendo um orçamento, basta entrar em contato com a equipe de vendas que a gente enviará um orçamento sem compromisso, bem como o prazo de entrega. Pessoal, além do site, tem o nosso Instagram, nosso Facebook, que vocês conseguem entrar e ver fotos de alguns de nossos clientes viajando, alguns modelos de trailers que a gente já fabricou, além do canal no YouTube, que vocês vão olhando na playlist. Tem vários modelos de trailer que a gente já confeccionou. Vocês gostando de alguma montagem especial, basta encaminhar uma foto que a gente faça um orçamento sem compromisso. Então, galerinha, não esquece, ativa o sininho para acompanhar todas as novidades da Squirt on Trainers.